Vamos conferir os destaques do portal Arena Correio de hoje, o arenacorreio.com.br. Olha só que legal, hein? Quatro paraibanas vão defender o Brasil no Mundial de Handebol de Praia na China. A competição que vai acontecer entre os dias 18 e 23 de junho em Pintan. Pintan, acho que é Pintan. Eu não estudei chinês, nem um mandarim, aliás, né? Bom, são as atletas aí, Ingrid, Cíntia, Carol e Thaís, que foram convocadas pelo técnico Vinícius Carlos. Vamos para a próxima notícia de hoje. Está aí o paraibano Huck, que sofre lesão muscular e desfalco atlético mineiro nos próximos jogos. A lesão foi na coxa esquerda e ele já começou o tratamento.